Olá gente, bom dia. Olha, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês que Delino veio aqui embaixo dar uma desbastada nos pés de laranja cravo, gente. Olha pra vocês verem, ó. Isso aqui era bem grande, ó. Ele tirou embaixo, porque eles estão muito cheios embaixo, não tá tendo... Não tá tendo muita giração. Sei lá, né? O ar não entra, né, gente? Pra eles poderem ficar... Bom, né? Ali embaixo tem os pés de mango, olha lá os pés de alcalipe do tamanho, ó. Olha ali o monte que ele fez ali, gente, ó. Já tá vendo? Aí depois ele vai queimar, ó. Ele tirou tudo e jogou aqui, ó. Tá vendo? Pra desbastar embaixo, né, gente? Porque eles estão muito cheios e aí as laranjas tangerina, laranja cravo, seja como qualquer um chama, né, gente? Aqui tem aquele ali, ó. Um, dois, três. Aqui, ó. Tá vendo? Ficou assim agora, ó. Vai ficar arejado por baixo, né? E eles tinham tudo aqui assim, gente. Olha pra vocês verem o tanto que tem aí no chão, ó. Tá vendo? Esse ano ele se carregou bastante, mas a gente não comeu quase nada daqui, das laranjas, olha pra vocês verem. Tá vendo? Aí ele tirou. Teve uns que ele tirou as galhas até no meio, gente. Acho que porque ele não tava dando pra cortar embaixo, né? Aí ele tirou assim, ficou assim, ó. Não sei se vai ficar bom, né? Olha. Não sei se ele tirou um lado, outros não. Não entendi por quê, né? Parece assim, ó. Tá vendo? Olha, ficou assim, ó. Né? Umas galhas saíram, outras não. Olha daqui como é que ficou também, ó. Tá cheio de espinha aqui, gente. Eu tô até furando meu pé já, né? Porque esse aqui tem muito espinho, olha. Mas, pelo menos, tirou a parte de baixo, né, gente? Bastou embaixo, onde é que tava muito, ó. Tá vendo? Olha. Tirou bastante deles, porque eles estavam bem grandes, mas não estavam rendendo, né? Olha, esses aqui são pequenininhos, ó. Teve um tempo que ele já cortou esse aqui, ó. Não dá nem pra pegar pra fazer lenha, gente. Olha pra vocês verem, ó. Como é que fica, tá vendo? Porque é muito espinho. Aí ele vai queimar depois, né? Olha, isso aqui, ó. Tem bastante aqui, gente. Bastante pé de coisa mesmo, de laranja. Né? Mas não tá muito. Fica cá embaixo, né? Eu tô cá embaixo na roça, não é lá em cima. Aí... Aqui tá longe de casa. Tô cá embaixo. A casa tá lá em cima, lá, ó. E aí ele tava aqui cortando. Eu vim ver ele aqui agora, que ele tá aqui na roça. Olha. Aí o outro, tá vendo? Esse aqui é o último. Tinha uns ali e morreu, gente. Eu tenho um lá na pontinha lá, mas tá bem pequenininho, ó. Tá vendo? Aí ficou assim. Esse aqui ele tirou mais pouco. Né? Pelo visto, não tirou muito. Né? Jogou ali, ó. Aqui, ó. Esse aqui ele jogou aqui, gente. Ó, tá vendo? Depois ele vai queimar, né? Aqui tem outro pezinho. É pequenininho. Ele ali, ó. O bicho mata ele tudo, ó. Aqui, tá vendo? Os bichos. As formigas comem eles, né? Aí agora eu vou subir cá pra cima de novo, ó. Porque eu vim daqui, ó. Ele tá ali em cima cortando os outros dali. Tem que desbastar. Olha, pra poder ficar bom, né? Senão, fica ruim. Aí vai jogar aqui e depois vai queimar tudo, ó. Tá vendo? Depois que queimar, se ficar bom. Tá bom assim, né? Dá pra pegar assim, ó. Pra queimar, né? Aqui, ó. Também do cispinho, ó. Tá vendo? Aí depois... Depois que queimar. Se dá pra poder pegar, ele pega. Senão... Olha, ó. Tá vendo? Esse aqui é pelo laranja cravo. Esse é laranja flor. Que vai cortar ainda. Que ele já cortou. Aqui ele não vai cortar mais não, né? Ele já cortou. Ele tá pegando pra ali agora. Vou pôr ali pra queimar. Ele vai cortar isso aqui ainda, ó. Isso aqui é laranja flor. Esse aqui é um pé de lima. Esse aqui nem vai precisar cortar. Aqui ele já tá esgaçado por sozinho mesmo. Aqui as limas aqui, ó. Olha. Tá vendo? É difícil comer as limas, bichinha. O povo não deixa também, né? Aqui é novinha. Tá vendo? Ele vai cortar. Esse aqui ele não vai cortar não. Esse aqui já tá... Aqui é outro pé de laranja cravo. É laranja flor. Que ele vai cortar também. Esse aqui também é outro. Também que ele vai cortar acho que um pouco. Porque ali por ali já cortaram. Né? Aqui. E aqui é um pé de manga. Que nunca dá nada também. E aqui tem a andua. Ali tem outro pé de laranja. Outro pé de manga. Esse pé de manga aqui dá umas mangas bonitas. Bem grande. Mas elas racham tudo e caem. Não é boa. Ali já tá a casa ali. Eu tô cá, ó. E dela ainda tá ali. Pegando. Pronto, gente. Então vai ficar assim, ó. Eu não vou mostrar mais porque os outros pés ele vai fazer tudo do mesmo jeito. Aí ele jogou ali, ó. Que é pra queimar. Tá vendo? Depois vai ver se dá pra poder conseguir fazer lenha. Aí aqui ficou esse aqui, ó. pra cortar, né? Esse aqui é o pé de lima. Esse aqui. Que é pra cortar, gente. E esse aqui, ó. Tá vendo? Aí ele disse que não vai cortar mais hoje, não. Porque já tá tarde. Ele falou que já cansou. Ele falou que os pés de aqui usando, gente, nuvo. Ele falou que os pés de laranja, cravo, tem muito espinho. Aí furou bastante a mão dele, né? Aí ele disse que vai deixar pra cortar outro dia. Aí eu não vou nem mostrar mais, né, gente? Porque é a mesma coisa que eu mostrei pra vocês agora, né? Vai ser a mesma coisa, né? Cortar os pés. Fazer os montes. Né? Pra poder queimar. Olha. Aqui tem os pés de banana. Aqui, ó. Mas nem tô vendo se tem algum cacho de banana. Acho que não tem. Né? Olha, aqui tem andu. Olha. Aqui tem um bairro de andu seco, ó. Falei pra ele que é pra pegar, né? Aqui o pé de andu, gente, ó. Sempre carregadinho, ó. Graças a Deus, né? Da semana nós catou os andu. Olha. Que bom. Tá vendo? Aqui a gente chama de andu, né, gente? Mas tem gente que chama de andu feijão. Feijão andu. Eu acho. Né? Aqui tem... Olha. Aempinho. Olha aqui, ó. Acho que é aempinho e manteiga. Não sei. Aqui tem um cachinho de banana. Muito sofrido, bichinho. Não. Tá querendo sair. Olha aqui. Os pés de aempinho. Tá bonitinho, gente. Olha. Aqui um cacho de banana. Esse cacho de banana tá madrucendo, não, bem? Aqui um cacho de banana aqui. Tá parecendo que tá mais requeimado. Que é madrucendo. Né? Olha aqui. Aqui tinha os pés de mil. Mas aqui os cavalos. Como eu tô vendo? Então, chega aqui os pés de mil. Ali. Tá vendo? Aqui tem um pé de goiaba. Aqui tá... Tem até goiaba nele. Mais... Olha. Os pés de aempinho. Tá bonitinho. Mas não sai. Agora é pra dar e morre. Os pés de andu tão bonitos, gente. Aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui já é feio, já. Daqui uns tempos morre também. Ali tem mais pé de laranja pra fazer ali desbastar também, ó. Tem um, dois, três, quatro pés de laranja ali. Tem esse aqui também, ó. Aqui, ó. Esse pé de abacate. Eu falei que os pés de abacate tão morrendo, né, gente, já. Olha, ali. Aquilo ali tá bem florado, mas tá seco. Tem esse pé de laranja aqui também. Não sei se ele vai desbastar ele também. Olha. O pé de goiaba. Bonitinho. E tem até goiabinha. Eu acho. Deixa eu ver se eu acho goiaba. Pra vocês verem. Aqui, gente, ó. Cheio de goiaba, ó. Mas não vinga. Olha a flor e as goiabinhas aqui, ó. Aqui, ó, tem goiaba. Aqui tem goiaba, tá vendo? Mas não dá. Dá, mas não vinga, né, no caso. Então, é isso aí, gente. Era só pra mostrar mesmo o Delinho cortando os pés de coisa, né, de laranja. Aí, como eu disse que não vai cortar mais hoje, né, que já cansou, então, tô encerrando o vídeo por aqui. Curte, gente. Comenta sobre o que vocês, é, tá vendo, né. Então, fala aí o que vocês achou. Beijo, gente. E fui.